Estamos de novo na Byron, a Byron você sabe é fabricação própria, você encontra aqui calça jeans você encontra, moletom, você encontra roupa esportiva, blusinhas femininas tem muita coisa, camisetas e eles sempre fazem um preço legal, eles fabricam e gostam de vender bastante e eu vou te mostrar algumas coisas aqui, vou começar por calça jeans a calça jeans dos itens que eu vou te mostrar é o único item que não tem grade completa então você vem e veja aí se você acha o teu número calça jeans, qualquer uma R$14,90 é unissex, R$14,90 lembrando, aqui eles não tem grade completa, mas o resto tem grade completa calça de moletom, elástico, bolso atrás, cordãozinho, super acabamento qualquer uma R$9,90 e tem muita variedade de cor você pode inclusive comprar uma calça de uma cor, uma camisa de outra, uma blusa de outra faz do jeito que você quiser, certo? aqui blusinhas, femininas, você está vendo que tem modelos diferentes, tecidos diferentes mas preço é tudo igual, R$5,90, qualquer uma dessas, R$5,90 se você está de presente para alguém, vai agradar, vai agradar a pessoa que vai receber, porque o produto é legal, de boa qualidade, vai agradar a você porque o preço é bom aqui tem shorts, então, várias cores também, com cordãozinho elástico uns shorts como esse, R$5,90 ok? eles abrem domingo dia 7, essa promoção, esse preço ele segura até dia 12 ou final do estoque tem o quanto antes, tá? você vai economizar e comprar bastante o endereço da Byron é Alameda dos Maracatins, 1061 Moema é um prédio todo de tijolinho, com vidro, estacionamento, é bem legal o telefone é o 531-6711, se eu fosse você, não perderia hehehe